Pessoal, finalizado aí o envelopamento, vou mostrar pra vocês, ó, só falando pra vocês, ficou muito top hein, se liga pessoal, envelopamento 5D, retrovisor, tem um ano de garantia, olha aí como ficou o acabamento dele ó, perfeitinho, é isso aí, o cliente fez assim, a gente fez do jeito que ele queria, é isso aí, esse carro tá com filtro Cayenne, feito lá na Gol, escape com bom pipe, e aqui a mesma coisa pessoal, envelopamento 5D também, acabamento aí ó, certinho, é isso aí, vem pra Mega, que é qualidade e garantia, como eu falei pra vocês, ponteiras da Byron Hound, é isso aí, esse carro aqui tá um luxo pessoal, tá muito bonito, a desvinha da loja aí, certo, futuramente pessoal, ele vai fazer esse front lip aqui, ele vai pensar se ele vai fazer em black piano ou em fibra 5D, então é isso aí, vai acompanhando o canal aí, tamo junto, a loja sempre cheia aí, cheia de nave, é nóis pessoal